O UFC Fight Night Vegas 26, da noite desse sábado, foi um evento, para colocar em um termo lúdico e bastante visual, cagado de pombo. Desde que o card foi anunciado lá atrás, foram incríveis 10 lutas canceladas ou alteradas. E ainda teve surpresa de última hora, com a saída de Amanda Ribas poucas horas antes do início do evento. E olha só, esse não é um evento pequeno ou descartável do UFC, não. Esse é um card que passou na ESPN americana, um slot de 3 horas na TV. Mas a zica foi sinistra, perdeu luta do card preliminar, perdeu luta do card principal, caiu luta na pesagem, trocou adversário por conta da confusão toda do Diego Sanches e trocou até o main event. Sim, Marina Rodrigues vs Michelle Waterson foi uma solução encontrada às pressas, há 11 dias da realização do evento, quando TJ De La Chau deixou a luta contra Corey Sanhagen, os dois fariam o main event original. Por isso mesmo, rolou uma coisa que pode até ter confundido muita gente. Essa luta entre duas top 10 do peso palha, rolou no peso mosca, a categoria de cima. Isso porque, claro, elas não tinham tempo suficiente para fazer um corte de peso seguro e saudável. E imagina também correr o risco de perder outra luta por conta disso. Marina, aliás, foi quem mais teve problemas por conta dessa confusão toda. Já que a Michelle Waterson vive em Albuquerque, aí 8 horas mais ou menos de carro de Las Vegas, ou um voo curto aí de 1 hora e meia. Rodrigues teve uma verdadeira maratona logística nesses 11 dias. Ela teve que conseguir um visto para os Estados Unidos às pressas, algo que já é difícil numa situação normal. Mas no contexto que a gente vive hoje, é estressante o suficiente. E como se não bastasse, chegou em Las Vegas na véspera da pesagem. Ou seja, menos de 48 horas antes do início da luta. Mas no final das contas, deu tudo certo. E é por isso que eu digo que a Marina conquistou uma vitória dupla nessa noite. Uma sobre a Michelle Waterson e outra sobre essa confusão toda que ficou ao redor do card mais ricado do UFC nos últimos tempos. Mas não é só isso. Pensando bem aqui e olhando para a luta, foi quase como que estivessem rolado duas lutas ali mesmo. Uma até o terceiro round e outra dali para frente. A diferença de Gás e Rodrigues nesses dois momentos foi gritante. E isso proporcionou a Michelle Waterson a chance de crescer no combate. E eu digo crescer porque os três primeiros rounds foram o monólogo da brasileira. Marina usou de forma muito inteligente e estratégica a sua vantagem de envergadura. Deixando o Waterson com praticamente só os chutes como uma opção para tentar encurtar e atacar. E isso se traduz também nos números. Marina aplicou 125 golpes significativos no combate. Um recorde pessoal dela na organização. Dos quais 106 ou 85% vieram da média para a longa distância. Outra coisa que a brasileira fez muito bem também foi ocupar o centro do octógono. Ela plantou uma bandeira lá, declarou a independência e se proclamou a monarca da nova nação. E aparentemente a Michelle Waterson foi barrada na imigração. Uma coisa que também chamou muito a atenção nesse jogo tático e estratégico da Marina é a forma como ela ouve muito os técnicos, seja no intervalo ou também no meio dos rounds. Teve um momento em especial que ela estava ali trocando da média para a longa distância, como fez na maior parte da luta, e seu técnico Márcio Malco gritou vai para o clinch. Não deu 10 segundos, ela estava clinchada e tome joelhada para cima da Michelle Waterson. Mas eu falei que parece que rolaram duas lutas dentro de uma só. Isso aconteceu nos chamados Championship Rounds, principalmente com a chegada do quarto assalto. Foi nele que a Waterson conseguiu a sua primeira e única queda de toda a luta. Ela caiu muito bem, dominando a perna direita da Marina e também impedindo a brasileira de fazer o all-walk para se levantar. Foi dali, no ground and pound, que Michelle viveu o seu melhor momento em todo o combate. Inclusive conectando uma cotovelada certeira, que aparentemente lesionou o rosto de Marina Rodrigues, que sequer ficou para a entrevista pós-luta. Foi direto para o hospital. Mas no quinto assalto, mesmo que visivelmente cansada e compreensivelmente num ritmo bem menor, Marina voltou a levar a melhor e tomar o controle das ações, mesmo que já dentro dessa segunda luta que eu falei. Assim, Marina sai com sua segunda vitória seguida sobre uma colega de top 15 e também aparece como uma opção extremamente viável para qualquer uma do top 5 da categoria, principalmente considerando que a campeã Rosina Mayunas e a número 1, Wei Li Zhang, vão estar provavelmente ocupadas com uma revanche. Eu não sei você, mas eu já encomendaria a Pipoca e o Guaraná ou umas duas caixas de cerveja, caso o Renato me dê folga nesse dia, claro, se o UFC for lá e marcar Marina Rodrigues versus Ioana Ionjeitik. Essa luta não só faz todo o sentido do mundo, como tem um baita potencial de entregar um tremendo lutão para o fã que está acompanhando. Só não me ponham essa luta em um card tão zicado quanto esse, hein? E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você achou da vitória da Marina Rodrigues e qual é o bom nome para enfrentar ela na próxima rodada. Se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o sexto round a continuar produzindo cada vez mais conteúdo, participa também do nosso conteúdo exclusivo, tem acesso a aulas de comunicação do Renato, inclusive a do mês passado já está no ar há alguns dias e você vai poder acompanhar todas as outras e também concorre mensalmente a belíssimas camisetas do sexto round. Pode ser essa aqui, pode ser qualquer outro modelo do nosso cardápio que você preferir. Eu vou deixar aqui um link para a última resenha do Renato, que falou sobre a polêmica da luta que marcou a estreia de Fabrício Verdun na PFL. Teve toda aquela história, se rolaram os tapinhas ou não. O Verdun oficialmente até o momento segue com a derrota nessa luta, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Parece que está rolando um recurso e essa luta pode ter o seu resultado alterado. O Renato falou sobre tudo isso, explicou o ponto de vista dele, falou sobre cenários, é um vídeo bem bacana e eu recomendo que você acompanhe. E por conta dessa resenha mesmo do Verdun, a gente não teve fala-membro ontem, no sábado, mas vai rolar fala-membro no domingo. Então fique ligado aqui no sexto round para acompanhar, beleza? Valeu, um abraço e até mais! E aí Obrigado.